Ô, mozão, como é que eu fui largar a mulher que cozinha que nem que tu? Tu dava um show na cozinha, tu sabia? Eu vou até comer um pouquinho, que isso aqui tá bom demais. Vamos conhecer a casa do meu pai? Max William é um empresário de pagode, um péssimo pai, um péssimo marido. O filho tá sempre ali tentando conseguir a atenção do pai e nunca consegue, porque o pai tá sempre ocupado com jogos, com garotas de programa. Atenção, chupa essa mão agora. Suriele já conhece a fera, sabe? Que ele fala muito, mas faz pouco, então ela trata ele com desdém. O que você tá fazendo aqui? O que é isso, meu amor? Tu me convida pra jantar, depois tu sai por uma porta, volta a porta, mudou de opinião, meu Deus do céu? Aí, posso falar? Na boa? Depois eu com sua porra louca. O filme tá muito legal. Vale a pena você conferir e levar sua família também. Quero você no cinema. Valeu. Tchau. Tchau.